Então não tente criar ofertas justas, crie ofertas injustas, injustas com você, que você olha e fala, eu deveria cobrar mais. Se você pensar isso, você está no caminho certo, porque significa que você está realmente colocando um produto que vale muito mais do que você está cobrando no ar.